A minha vida é pura adrenalina. Sou mãe, advogada, piloto carro de rali, já bati uns recordes por aí, etc e tal. Haja bagagem! É por isso que eu prezo tanto o espaço interno de um carro. E nesse aspecto, o Taos é referência entre os SUVs médios. São 4,46 metros de comprimento, 1,84 metros de largura, muito mais largo do que outros SUVs, inclusive de segmentos superiores. E tem a distância entre eixos de 2,68 metros, o que interfere principalmente no espaço interno para os passageiros que vão na fileira de trás. Eu que tenho 1,70 m fico assim. Então dá e sobra para as crianças ou para quem mais precisar embarcar. Né Dakar? E por falar na turminha, o Taos, além de espaço interno, tem muitos acessórios para facilitar a vida de pais de crianças e pets. Como esses tapetes emborrachados aqui, fáceis de higienizar e ainda dá para adotar no porta-malas. Tem ainda porta-tablet, ganchos para pendurar objetos, cooler térmico. São mais de 20 acessórios oficiais para você equipar o Taos. Tem até uma capinha personalizada para chave, que dá um toque todo diferenciado para o SUV. O teto solar panorâmico amplia ainda mais a luminosidade e o espaço interno na cabine. Além de todo esse conforto para os ocupantes, ainda sobra lugar para os objetos. As portas dianteiras e traseiras, por exemplo, comportam uma garrafa de um litro e meio. No banco de trás, as famílias maiores se dão bem. Dá para ir uma cadeirinha de criança no assento do meio e até duas cadeirinhas nas extremidades do banco, com espaço suficiente para um adulto ir sentado no meio. algo bem raro, eu diria praticamente impossível, em um SUV deste porte. E o maior recorde do Taos é a capacidade do porta-malas. São 498 litros, o maior entre todos os seus concorrentes. Haja história para completar tudo isso. O ETC de Taos, aqui é ele!